81 pontos e meio a nota do Leandro Tabarelli Já prepara aí Marcos Fernando no touro de esquite da Companhia Livramento Marcos Fernando de Menezes de Patrocínio, Minas Gerais, um abraço a todo o povo mineiro Tá aí no de esquite, com firmeza, com capacidade, é só parar no touro, vamos ver O touro não teve também a mesma saída que ele costumava ter, né André? Não, esse touro teve uma saída mais fácil pro cowboy, mas se o touro não pulou Como a gente costuma dizer pros trofeiros, o problema dele, o Marcos Fernando fez o que precisava Tava em cima, parou, o touro, se ele continuasse rodando dessa forma, ia ter uma nota acima de 86, 87 pontos Mas o touro troca direção, acabou indo um pouco pra frente, parou, teve nota Tem isso do touro derrubar muito, André, que era o caso desse touro, sempre derrubando com 2, 3 segundos E quando o competidor supera esse tempo, o animal, apesar de ser um grande animal, acaba se perdendo Porque nunca teve naquela situação O touro acaba assustando e perdendo o pulo que a gente... é acostumado a derrubar fácil Quando alguém aperta, ele assusta Agora, olha o Alcides Gomes, o que faz aí a bordo do top de linha do Junior Zamperlin Um bom touro Esse mundo tá vindo bem esse ano, hein? O Alcides foi o campeão da etapa de Mujiguassu, da Brahma E olha que montaria, muito boa, rodando na contramão, ele monta com a mão esquerda, o touro roda na direção contrária Desnota que ele precisou trabalhar muito o braço de equilíbrio pra acompanhar a velocidade do touro 88,75 pontos A Laíde Alves vem agora de redenção no Pará O touro Mascherano do Junior Zamperlin E esse, na minha opinião, é um dos touros mais duos do Brasil hoje, viu, Flávio? E o, o A Laíde pôs uma bandeira do Brasil pra desafiar o argentino ali, mas não deu certo nessa batalha aí, viu? O Mascherano não é fácil, não Até então, esse touro só tem uma parada Que é de Valdirão de Oliveira, na Copa do Mundo, montaria em touros, em Barretos Ele derruba mais de 93% de quem monta Ah, é chato de montar, apesar de corda Complicado Já tá aí o Wallace Vieira no touro, iluminado da Livramento Vai ao chão, Wallace Vieira Flávio, eu tava, olha, pensando aqui agora comigo na hora que eu vi o Wallace, o Goiano aí Desde Jaguariúna, pelo menos nos eventos do PBR que eu estou trabalhando Não tem nenhuma final que eu tenha trabalhado que não tivesse pelo menos um Goiano na final É verdade, Rafael, os Goianos estão como os brasileiros nos Estados Unidos Sempre na final tem um brasileiro, dois, três, e os Goianos estão a mesma coisa Isso quando eles não ganham, né? Exatamente E aí outro Goiano, Cláudio Crisóstomo de Barro Alto no Caracol do Júnior Zanperlini Mais um touro de genética de pulos É, esse touro é irmão do mistério Tem uma saída difícil, ele é muito pesado, esse movimento que ele fez Limpinou a frente, abaixou a garupa, puxou o Cláudio pra frente Quando puxa o Cláudio pra frente, já tinha um outro pulo vindo O Cláudio não conseguiu voltar na posição original Acabou indo ao solo Nilton Batista de Grusolândia no touro Cafuné do Júnior Zanperlini Já parte pra cima do Cafuné Vai lá Nilton Batista Mais uma montaria saindo aí, quem sabe mais uma parada O touro fez de tudo pra derrubar Mas Nilton Batista tava atento a todos os Todas as surpresas desse touro O cowboy quando tá na posição correta, dificilmente um touro consegue achar um meio de derrubar Por quê? Ele não deita o corpo pra trás, a perna dele tá muito bem posicionada O touro percebe que o cowboy tá ganhando, empina, troca direção Mas aonde o touro vai, o cowboy tá bem posicionado, ficou fácil pra ele 86 pontos e meio a nota dele Vamos agora com o Robert Leival Aí a comemoração do Nilton Batista Robert Leival que é o líder do campeonato brasileiro Ele é representante de Catanduva Vindo todo o concreto do Peninha Já parte pra cima do concreto Vamos lá, Robert Leival É o nosso líder, se tudo terminasse agora ele seria o campeão brasileiro Se acabasse agora ele estaria em Las Vegas Representando o Brasil Tá aí, na montaria Conseguiu parar a bordo do concreto Esse touro é da linhagem, do copo de leite, do poupa-tempo, do incêndio Todos da mesma linhagem É um touro muito bom, só que ele não tem a troca de direção Por quê? Vocês notam que ele pula alto, difícil, puxando pra frente Mas pra frente, ele perde um pouco na troca de direção Mas mesmo assim foi uma boa montaria Um touro com bastante gás, com bastante vontade de pular, hein, Flávio? É hora que um tourinho desse aprender a rodar Com certeza a nota vai aumentar muito Porque é o quesito que mais falta Falta um pouquinho de coisa também Mas é um touro aí que atinge 88, 89 pontos Se entrasse na roda, se preenchesse O quesito troca de direção, como você bem disse 84, 75 foi a nota dele Agora tá aí Marco Antônio e Gucci Agora, André, fala pra mim Existe touro mais chato do que o fugitivo do Silmar Colombo Pros competidores? Olha que pranchada, ele pranchia parada Foi considerado o melhor touro da etapa da Brama Super Bowl Do duelo de campeões de Americana É difícil por esse motivo Ele torce o longo, prancheia de um lado Ele usa a barriga e a frente pra derrubar o cavói E esse pulo comprido Tirando apoio da cara Eu vejo bem assim Tem touro que realmente passa muito tempo invicto Mas derruba, arranca O fugitivo faz o peão se sentir incompetente Porque ele desarruma o peão em cima dele Eu não consigo analisar qual o segredo dele Mas você não vê ninguém montar bem o fugitivo Que boi difícil Tá de parabéns o Silmar Falando em desarruma ou arruma-mala Foi aí, ó Pro Edmilson Gonçalves O arruma-mala que também é do Silmar Colombo Que derrubou o Edmilson Gonçalves E também um dos touros mais respeitados pelos cowboys Esteve pulando as quartas de final do Iron Cowboy Tá muito boa a boiada do Silmar Colombo Muito boa, muito difícil Um dos tropeiros mais antigos aí em atividade Com boiadaço Marcos Damasceno de Turama no R7 da Fortaleza Touro ligeiro também Falando de boiada boa, mais uma boa aí, ó Falando de boiada boa, tem a boiada do Cal de Arcadas Aliás, aqui não tem refugio, né? A do Cal de Arcadas, a do Bertola Gente, tudo isso é Cia Fortaleza Quando você ouvir qualquer um desses três nomes Essas máquinas aí, ó Tá um touro que eu gosto Tá um touro que eu gosto muito Esse touro deu a segunda melhor nota de Barretos em 2008 E eu também nunca vi esse touro dar notas abaixo de 89 Quando alguém consegue parar Flávio Viana de General Salgado Que tá aí no touro Duelo da Fortaleza Olha que momento que Todo mundo teve aquele friozinho na barriga aí, né? Na hora que ele... Foi muito perigoso, Rafael É que a gente não olhou direito Os dois pés do boi Um de cada lado da cabeça dele Nesse momento aí, ó Realmente... A mão dele põe a mão Como a gente diz mesmo E aí, é... Deu uma pegada ali do... 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 Do salva-vidas ainda Daniel dos Santos e Piracicaba No agente federal de propriedade Da companhia Livramento Tá aí o Daniel Que foi muito bem nessa etapa, o Danielzinho É um touro também que não teve uma boa saída Deixou um pouco a desejar É... Ele não... Não rodou E os juízes gostam de touro Que roda Eles dão mais nota Por quê? Porque a dificuldade é maior E como o touro não ofereceu muita dificuldade A nota dele não vai ser boa Mas o importante Ele fez Parou 74,75 pontos A nota dele Faz o seu agradecimento a Deus E tá aí Eliel Raimundo de Olímpia Prata da Casa No touro Vendaval da Livramento Aí tava toda aquela galera Arena lotada Torcendo pro Eliel Mas infelizmente foi ao chão É, ele tinha parado Em dois touros dos três que ele tinha montado Ele tinha chance de ter ido pra final Vocês notam que esse movimento que o touro fez Essa rodada Quando coloca o peso dele em cima da mão Ele fica na perpendicular É difícil voltar Sem nota Aí o Wesley Lourenço Mais um goiano no touro Colíder do madrugada É, e pros fãs de montaria em touro Que tão vendo ali Às vezes o Adriano Brosco No fundo dos bretos Às vezes dando CD em boi Ele continua sendo nosso melhor juiz Não tá penalizado de maneira alguma Acontece que ele tá com uma das melhores Boiada em atividade do país E em alguns eventos ele opta Por trabalhar com os touros Em vez de julgar Exatamente Wesley Lourenço parou no co-líder do madrugada Co-líder que também é irmão do Caracol Irmão do Mistério Irmão do Sadam Oitenta e sete pontos setenta e cinco Já tá aí Douglas Ferreira De Chapadão do Sul No touro pagode da Gold Company Flávio Junqueira E esse é o Douglas Ferreira Que vem numa fase também boa Já ganhou Já venceu duas etapas esse ano Não foi? É, ele tava embalado Foi campeão semana passada Mas o pagode aí Tirou ele da final Ele tava muito bem Olha mais um goiano aí Lucimar de Souza Laureano Diacriúna Goiás Touro imponente do Júnior Zanperlini Esse menino vinha Esse foi o primeiro touro Que ele caiu Desde que ele entrou no PBR Há cerca de três semanas atrás É, foi uma surpresa Porque os líderes Esses que tão ficando por último Os que estavam liderando o evento E acabou O Douglas foi ao chão no pagode E aí o Lucimar Laureano Não imponente do Júnior Foi ao chão Mas é sempre importante A gente dizer, André O pessoal não tem noção Do que é a seleção E a pressão do Brahma Super Bowl Piviar ouro Muito competidor tá aí Fazendo o maior sucesso Muitos touros Como a gente tem visto Fazem o maior sucesso Nas arenas do Brasil Hora que cai no Brahma Super Bowl Piviar ouro É seleção brasileira mesmo E olha a pressão aí Matheus Júnior de Aciara Mais um goiano Touro fantasia do Peninha E o Matheus Júnior Que é aí o nosso provável Rookie of the Year Ou seja, o provável Cowboy revelação Do ano de 2010 Já na sua comemoração Que ele precisava dessa parada Pra garantir A presença no short goal 88 pontos a nota dele Tá aí Edmundo Gomes O danger do Paulo Emílio Pra parar e manter na liderança Não deu Era só para o Ares Toro Que ele mantinha a liderança Que com certeza Vinha na casa dos 88 ali também Tá vindo primeiro Até esse momento Edmundo Caiu do danger Mas mesmo assim Ele ainda vai conseguir Entrar nos oito finalistas Velocidade do Toro Foi muito Mas tá bem Agora vamos com o Paulo César Ferreira O famoso bandeja Tá aí no Toro Magnum Do Paulo Emílio Firmeza no corpo Ele tá com Uma lesão Na mão direita Que é o Brasil Equilíbrio Mas tá sensacional Pra montar em Toro Eu desconheço